Olá, tudo bem? Shalom, que o Eterno te abençoe, te ilumine. Vamos agora ao terceiro vídeo desta série. Olha, hoje está especial, porque nós vamos falar sobre a profecia do Portal Dourado. Você não conhece essa profecia? O que dizem os nossos amigos e amados cristãos? Eles dizem que Jesus cumpriu a profecia do Portal Dourado, uma profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 41, 42, 43, 44. Uma profecia bem extensa. E lá eles alegam que Yeshua, Jesus, cumpriu essa profecia. E, portanto, ele cumprindo essa profecia, ele é Deus Todo-Poderoso, como dizem os nossos amigos e amados cristãos, no qual tem muita estima por eles. Só que estão errados? Estão errados. Eu mostro aqui, por exemplo, no meu livro, A Divindade de Yeshua, aborda esse tema minuciosamente. E eu explico essa profecia, mostro que tal profecia não pode ser aplicada em Yeshua por vários motivos. Porque se você aplicar a ele, você vai encontrar uma dificuldade imensa nessa aplicação. Mesmo assim, os pastores fazem dessa forma. Eles, vou usar a palavra grossa aqui, me perdoe por isso. Eles estrupam o texto, é isso que eles fazem. Ou seja, eles forçam o texto quando o texto não está mostrando aquilo. Infelizmente, é isso que fazem. É algo terrível que fazem com as Sagradas Escrituras. E aqui, eu mostro claramente, e é o que eu vou aqui abordar superficialmente com você hoje. Eu mostro aqui no meu livro. Aqui eu vou explicar sobre as profecias e colocar as profecias, todas elas, dentro do contexto e mostrar que Yeshua não se aplica à profecia do Portal Dourado. Não, isso não aconteceu com ele. Tá bom? E eu vou provar o porquê. Antes, eu, antes de começar, eu vou deixar aí um recadinho. Meu filho vai passar um recado pra você e eu já retorno. Shalom, eu sou o Moche Pinho. Eu estou aqui para apresentar a vocês as Escrituras dos Israelitas. Essa Bíblia Israelita, capa dura, ela vem com comentário, estudos bíblicos, paraxá, calendário judaico, os 613 mandamentos e com um glossário das palavras do hebraico. E temos também a versão capa mole que é condensada. E na compra desses materiais, você estará nos ajudando a crescer o nosso Ministério. E para adquirir as Escrituras, você vai ter que entrar em contato comigo pelo WhatsApp e o número vai estar aparecendo aqui na tela. Shalom e segue com isso tudo. Bom, retornando aí após o recado do meu filho, vamos então fazer o seguinte. Eu primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer aqui a vários irmãos, as pessoas que estão colaborando com esse Ministério. Sem a ajuda de vocês é quase impossível continuar. O Eterno tem que estar do nosso lado e depois tem que ter a força dos irmãos. Então eu agradeço a todos vocês. Eu vou depois fazer uma lista para colocar no final do vídeo, no final desse vídeo, eu vou colocar a lista dos irmãos que colaboram financeiramente com esse projeto. Tá bom? Uma forma de agradecê-los, uma forma de dizer a eles, continue se esforçando para que possamos crescer, crescer no YouTube, crescer no Brasil e divulgar a verdade. Divulgar a verdade que o Eterno nos deu. Sem nunca desanimar, continuar firme. Às vezes nós mudamos o método, a tática, mas continuamos divulgando a verdade. Se você também quer ouvir o meu testemunho, saber de que igreja eu vim, quem sou eu, eu quero aconselhar você a assistir o meu testemunho, está aqui no meu canal. Você pode assistir o meu testemunho, saber de que igreja eu vim, quem sou eu, um pouco da minha história. Vamos lá. Bom, antes eu quero lembrar a você que eu não vou explicar tudo aqui sobre a profecia do Porto Adorado. Eu vou dizer por quê. Porque eu já tenho um vídeo, e ele está na descrição desse vídeo, completo, com mais de 40 minutos, explicando detalhadamente tudo sobre a profecia do Porto Adorado. Então seria redundante eu explicar novamente para os meus inscritos que já acompanham o canal e já sabem desse assunto. Se você ainda não sabe, ou se você é inscrito e não viu esse vídeo, quero convidar você a ir agora aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você está aí no YouTube pelo smartphone, você pode então ver a descrição e lá tem o link. Se você está na web, pode fazer a mesma coisa aí na descrição e ver o vídeo sobre o mesmo. Aqui eu vou apenas apresentar o conteúdo do livro, para que você possa então adquirir o livro, lê-lo, você pode refutá-lo, você pode concordar, discordar e isso é importante. O mais importante é isso, é a sua participação. Então, discordando ou concordando, a sua participação é ótima. Está aqui. Aqui eu começo a falar então um pouco sobre a colocação dos nossos amigos cristãos que fazem uma colocação dizendo que essa profecia se aplica a Jesus. E depois eu começo então a fazer a leitura do texto. Depois que eu faço a leitura do texto, eu vou então para a profecia lá de Ezequiel 44, versos de 1 ou 2, que diz assim. Abro aspas. Foi um prazer conversar com ele. Ele não veio me visitar, veio visitar os meus vizinhos e eu tive o prazer de conversar com esse pastor. Pastores como estes, eles são unânimes em dizer que essa profecia se aplicou a Jesus. Jesus passou pelo portão dourado, montado no jumentinho e ali se cumpriu a profecia. Porque, eles dizem, Deus passou por ela. E eles citam, escutem, os pastores citam essa passagem fora do contexto. E as pessoas passam a acreditar que Jesus ou Yeshua ou Yerushua ou Yahushua ou Yahshua, que ele é um Deus. Eles citam essa passagem para dizer isso. Porém, no meu livro eu desmascaro toda essa falácia. Porque isso não provém do eterno. Essa tentativa de ficar modificando a palavra do Criador, enxertando certas coisas que não existem. Então, eu provo nesse livro, desmascaro, mostrando a verdade. Mostrando que essa profecia tem um outro significado, tem um outro sentido. Depois eu começo, no livro, responder as perguntas, as indagações, não, desculpa, as objeções que os nossos amigos pastores fazem. Eles fazem objeções, dizendo, não, ali fala sobre Jesus mesmo. Então, eu começo a responder todas essas objeções, provando que elas são falhas. Que elas não são sustentáveis. Que é impossível prová-las utilizando a Bíblia. É impossível. Só é possível prová-las quando nós usamos o enxerto. O enxerto teológico. E muitos fazem isso. Eles usam o enxerto teológico e com isso muitas pessoas caem nessas falácias. Vergonhosamente. Vergonhosamente. Eu vou colocar agora pra você aí um pouquinho do vídeo que eu gravei sobre essa profecia, essa suposta profecia do Porto Adorado que se cumpre com Yeshua. Ok? Um pouquinho só pra que você possa ver aí o vídeo e ir na descrição e assistir o vídeo por completo. Que Jesus passou pela porta. Pela porta do templo. A porta do oriente. A porta virada para o oriente. E pelo motivo dele ter entrado pela porta oriental, eles alegam que ali se cumpriu uma certa profecia. E que profecia é essa? É isso que vamos ler agora. Vamos lá. Abra comigo a Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 44, versos do 1 ao versos 2. Vamos ler? Diz assim. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior, do lado sagrado, do lugar sagrado, do Beit Hamikdash, do santuário, a qual olha para o oriente. E ela estava fechada. Você observou aí, né? Já deu para observar o conteúdo do vídeo. Eu gostaria que você assistisse. Mas eu peço a você que adquira o livro, todo o nosso material, para que você possa usufruir, para que você possa ler no ônibus, ao dormir, indo para o trabalho, seja lá onde você estiver, você possa ler. Nada melhor do que ter impresso, né? Você assistir em vídeo é uma coisa, impresso é outra coisa. Agora aqui eu faço a conclusão, mostrando, falando um pouco da história do Porto Adorado, quando ele foi fechado, e quem o fechou. E se quem o fechou era de Deus, então teremos que concordar, por exemplo, que os muçulmanos foram guiados por Deus para fechar o Porto Adorado. Mas isso os cristãos não fazem, os pastores não fazem, não querem concordar com isso, mas acabam aplicando a história a Jesus. Então se aplicar a história a Jesus, terá que aplicá-la também aos muçulmanos. Então se a profecia está verídica para Jesus, também é verídica para os muçulmanos. Porque lá a profecia diz que Deus mesmo fecharia o Porto Adorado. Porém quem fechou o Porto Adorado foi aí um sultão otomano Solimão. Ele foi, ele era muçulmano e ele fechou o portal. Então foi Deus que fechou o portal. Então se você aplicar a profecia a Jesus, você também vai ter que aplicar ao muçulmano e dizer que ele também foi a mão de Deus ao fechar o portal. Nem concordando e nem desconcordando disso, apenas voltando ao contexto da profecia e que ela não se aplica a Yeshua. E não tem a ver com esse templo que foi destruído agora, há dois mil anos atrás. Agora no nível de profecias é agora. Dois mil anos. Então, continuando aqui, o que eu faço aqui? Eu vou desmantelando, desmitificando toda essa teoria que o Portal Adorado, que Jesus se aplica a profecia do Portal Adorado. E agora eu quero finalizar pedindo a você que entre no contato do WhatsApp que está aparecendo para você e adquira esse livro, tá bom? O livro tem um preço bem baratinho e com certeza vai ajudar o nosso ministério e vai ajudar muito a sua vida. Você agora pode já ficar com o vídeo A profecia do Portal Adorado que deve já estar aparecendo para você aí na tela. Ok? Eu quero me despedir de você com a xalão do Eterno. E no final, veja aí o nome dos nossos colaboradores. Xalão. A profecia do Portal Adorado A profecia do Portal Adorado